Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E tô aqui no GTA do PC e teve atualização, gente Olha só o carro que a Rockstar liberou hoje Eu vou mostrar pra vocês aqui, na Bênis, como que ele tá Questão de valores e como que ele é Ele é o Project Itali GTB, 1.189.000 É isso aí Então esse é o novo carrinho Eu vou ver como ele vai ficar personalizado lá na Bênis Então pessoal, já vai deixando aquele like E se você não é inscrito no canal, se inscreva que tem conteúdo direto aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá Ele é um Tabênis mesmo Ok, então é aqui É muito mapa pra decorar Opa O carro é meio arrebitado atrás, né? Olha, diferente Aqui é dentro do... Vamos ver dentro de primeira pessoa Deixa eu... É Vamos ver aqui Deixa eu parar aqui praticamente E aí é bem simples na parte de dentro Como é que eu vou ver quando ele for personalizado Quando ele for personalizado, como ele vai ficar Então vamos lá Cadê... Aqui Vamos ver como vai ficar personalizado Eu poderia personalizar na própria... Lá dentro do... Da própria garagem Mas eu prefiro vir aqui Fica melhor Então vamos lá Olha o que que é Vamos ver melhorias Nossa, melhorias é metade... Quase metade falou do carro, mano Desculpa pessoal se eu começar a tossir aí na... Na gravação É porque eu tô muito ruim Tô gripado Tá difícil Eu gravar Principalmente pra me editar Tirar essas partes Tá um pouco difícil Então É um pouquinho complicado E também até pra... Pra respirar um pouquinho Tá muito ruim Vamos lá É... Freio de corrida Para-choque dianteiro Eu vou tirar esse difusor, mano Nossa, é muito grande Só pra você ficar muito legal Deixa eu ver Esse não gostei Esse também não Ah, esse até aqui mais ou menos Vamos ver O carro fica meio bicudo, mano Você é doido? A corrida não ia dar muito certo pra mim não Mas vamos ver Original Eu prefiro ir assim O que que é isso aqui? Modificação Não dá nem pra ver muita modificação Mas vamos... Vamos pegar ele desse jeito Vamos pegar o último Para-choque traseiro Nossa, o carro é muito exagerado Mas vai esse aqui Chassi Paragamas Aerodinâmico Original Original Trazer o cortado Deixa eu ver Aerodinâmico 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 de novo Não, vou deixar o... O último mesmo Vamos ver... Motor Coloca no máximo, né Escapamento Olha o escapamento Nossa, esse aqui eu gostei Quadradão assim Mas vamos ver Duplo Invertido Quantos dois eu pego? Deixa eu ver E fique assim Ei, caminhão Vamos lá Explosivo Não Capô Trava na frente Vou deixar essa trava reta Nossa, praticamente Tá sendo os últimos itens Que eu tô pegando Curvado Curvado personalizado Vamos ver se tem alguma coisa Que chame bem mais atenção Tem um fiso Que é um detalhe cromado Carbono Esse é legal Achei legal de corrida Eu acho que eu vou deixar Esse aqui Tem mais alguma coisa? Não Busina Não vou mexer Interior A parte interior Que mais demora Pra mexer, mano Vamos ver as modificações Vamos colocar preto Carbono Mostradores Eu gosto desses Mostradores Com relógio acima Bom Tem o digital Poderia colocar o digital Só com esse reloginho Em cima Pra ver Pra ver A velocidade dele Colocar o digital Porta A porta Normalmente Eu mantenho padrão Isso aí Não modifico Banco Não Banco Até que não é ruim Nunca Tem um desse Azul Deixa eu ver Esportivo Não tem Não tem Vamos ver Vou manter Isso aqui Cor das luzes Vamos pegar um azulzinho Que eu sempre gosto Vamos ver Vamos ver se tem Um azul diamante Ultra Acho que é um azul diamante Ok Santo Antônio Eu não curto muito Santo Antônio Não Fica muito esquisito A cor das luzes Já coloquei Né Deixa Já mantivo o azul Beleza E Santo Antônio Ok Luzes Faróis Xenon Todos os lados Eu acho que eu já vou colocar o azul aqui Bom Agora que vem a parte E pega Mas vamos pintar O teto aqui Na mesma cor Porque eu acho que eu preciso Né Vamos colocar Um azul E Vamos mexer nas estampas Vamos ver como vai ficar esse carro com as estampas Hum Não Vermelho e azul Ó Esse aqui até que eu curti Mas vamos ver aqui Verde Não 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 Amigas Se eu pintar aqui de preto Talvez a cor ficar legal Combinando com esse aqui Mas Eu queria deixar o azul dessa vez Tá difícil combinar essas estampas com ele Combinar no meu jeito né gente Pessoal que tem mais gosto que eu Vamos fazer o seguinte Eu já fiz errado mesmo Então vamos lá Principal Vamos colocar aqui de preto Pra ver como que ele fica E agora deixa eu ver as estampas Nossa Nossa A preto chama muito mais atenção Essa estampa não Achei Olha Olha É verdinho assim fica show Ó Ó Esse aqui eu gostei Esse também E o verdinho Vou ficar com esse Vou ficar com esse Bom as luzes eu tenho que mexer de novo né Falóis é só cor mesmo Eu acho que eu vou manter o verde agora Bom o interior Já mexi Tintura Secundária Cor interna Cor interna Vou ver se eu coloco o verde Vamos ver como vai ficar Painel também eu vou ter que mexer Porque eu coloquei É bom combinar com Eita O banco ficou Ah o banco também muda Bom Vou manter assim Deixa eu mexer no painel Interior Cadê Cor das luzes Vamos colocar o verde O cara vai ficar tudo verdinho Dentro ó Vai ficar esquisito o banco Eu não curti muito o banco Nessa cor não Cadê Assim Vamos ver os últimos bancos Esportivo reforçado Estampas foi Placa Personalizada Preto Pintura foi Teto Anteninha Uma faixa preta Girador de Vortex Será que ele faz? Esse carro fazer Vai ser diferente Vamos vender não Saias Vou colocar essa Vamos ver o spoiler Não Não Até que não é ruim Pra baixinha assim Normalmente eu sou mais exagerado Aqui grandão assim ó Carbono Vamos ver Esse aqui é o GT carbono Secundária É isso mesmo ó Tô na dúvida Na primária Vou colocar um acabamento De cor na lateral dele Mas eu acho que vai ficar assim mesmo Deve ter carbono E Transmissão No máximo Turbo No máximo Rodas Vamos ver Vamos ver O que tem aqui pra gente A roda Eu até curti a roda dele Mas não é meu Não é muito a minha cara Assim não Vou pegar assim ó Vou pegar assim ó Mais ou menos Nesse estilo Será que tem dessa Sem carbono Esqueci o nome dela Aqui são as potentes Aqui são as potentes Que essa aqui é Carbo inferno Carbo inferno Carbo inferno É Carbo inferno mesmo Cadê Vou colocar essa Vamos personalizar aqui Cor da roda Verde Cadê o verde Cadê o verde Meu filho Verde lima Ok Pneus Personalizar Melhorias Prova de barra E Fumaça verde também Ficou todo desverdeado O carro Já nega isso Filme no máximo E é isso aí Esse é o novo carro aí Disponível Pra compra Gente Da hora Mano Muito show esse carro Gostei Vamos sair Né mano Vamos ver agora Como ele vai ficar Deixa eu ver em primeira E tem um mostrador Né De velocidade Eu quero ver Qual é a velocidade Que esse carro vai Não 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 Nossa mano O carro gira Vira muito rápido O meu controle Tá respondendo muito rápido Que eu troquei o programinha Que visualiza O meu controle No computador E tá respondendo muito rápido Sem pulgar É Se é bom Se tivesse uma reta Aqui né Acho que aqui Eu acho que aqui Dá pra correr mais fácil Vamos ver Fecha não NPC 127 Que deu pra me ver 128 É mais ou menos Assim Tem que ser Na rodovia Mesmo Mas depois Tem teste De velocidade Aí Vamos ver Como vai ser Esse carro Belezinha Então gente Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Até aqui Não se esqueça De clicar no botãozinho De gostei Tem vídeos Todos os dias No canal E durante esse tempo De férias Vai ter bastante live Normalmente Terça, quarta e quinta-feira Então até o próximo vídeo Gente E fui Tchau 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 Tchau